Núria, agora que és embaixadora de uma clínica estética, tratamentos não vão faltar. Felizmente não vão faltar. Cuidados com o corpo, sempre. A gente tem um gavinho e é verdade. É que se der, sempre ir e às vezes as pessoas estão desleixadas. Intervenção cirúrgica, ainda não. Ainda linda ou não? A linha gravada, não? Não, não conta. É que quando era pequena, tinha muito esse problema, não sabia que tinha unha gravada, só. É, é uma auto-família, a minha irmã também tinha muita vacina. Epá, aqui estou com o corpo, com o que mais te preocupas? Os pés. Só por cima da barriga, em alimentá-la bem. Sabem, minha senhora barriga é cá, as barrigas maravilhosas. A barriga é a barriga, sem chá-rubos. Não. Eu acho que as ruas é colocadas... Não, não tem chá-rubos. Há pessoas que dizem que as ruas são... E acho que... Algumas...